De volta, entrou o Dair Helmo no gramado do Alfredo Giacone. Foi homenageado pela torcida do Grêmio, lembrando dos 5 a 0 no clássico primal. Coitadinho do nosso amigo, papi... Como é que o nome do homem mesmo? Esqueci a Dair Helmo. O Dair Helmo. Tá aqui no gramado sendo homenageado, xingado. Eu disse uma coisa de guanelha, mas eu vou falar em ó. Guanelha. Fala em ó. Então tá, pessoal, nós já retornamos para Grêmio e Santos, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio estreando aqui no Alfredo Giacone. Estaremos pela Esporte Show fazendo os comentários. Eu e o glorioso Rafael Aneli me acompanhando nas informações. E juntamente com o João Rodrigues, aqui direto do estádio Alfredo Giacone.